Oi fofoqueiros, o Ítalo ficou passado ao saber que a Donato poderia estar grávida novamente e fez questão de contar para as crias e ver a reação de cada um. A primeira foi a Camilinha, gente, provavelmente a Camilinha sabia, né? Mas mesmo assim, após o Ítalo contar, ela ficou passada que o Ruanzinho pode ser papai e a Donato ser mãe pela segunda vez. Passadas, eu tô, viu? Meus parabéns para ela se ela estiver. E ele não parou por aí e fez questão de chamar a Daninha para contar antes de ir embora do rolê. E olha só como foi a reação da Daninha. Não é para menos, né? Curiosos para ver como foi esse rolê? Confere o vídeo até o final. Choque de fofoque. Está começando mais um vídeo. E aí o que? Muito responsável, né? Tu disse que queria ficar lá, mulher? Ai, ai, ai. Só não fiquei lá porque eu não creio. Tu disse que virou crente agora? Foi, virei, meu amor. Com essa roupa? E o que é que tem? Virou, não. E perguntar ela? Foi, pastora. Com essa roupa, pastora? Deixa eu ver. Vai para trás. Ah, não. Crente não, ainda não. Estou sim, meu amor. Agora eu sou. Hoje ela fez marquinha, foi? Foi. Foi. Marquinha hoje. Foi, meu amor. A crente? Não é sério. Me consagrei, meu amor. Desse jeito? Ai, começou. Enchei meu saco, me estressar. Aí já com raiva de quê? Tem muitas coisas que fizeram comigo. O que foi que fizeram com vocês? Pergunte à rainha do milho. Quem é? Quem é a rainha do milho? A sonsa que eu liguei para a senhora e desligaram na minha cara. Eu desliguei que estava falando merda. Foi, não. De sério, você estava com ciúme do meu afilhado. Ele está ali? Tu vai afilhar um cheiro nele? Estou mesmo. Não sou nada dele. Mas se ele é meu afilhado, você tem que amar... Eu não sou obrigada. Mas se ele é meu afilhado... Eu não sou obrigada a dar cheiro em ninguém. Mas se ele é meu afilhado... Eu não sou obrigada. Mas se ele é meu afilhado, você tem que dar um cheiro e cumprimentar. Eu não sou obrigada não, meu amor. É assim que tem que ser. Tem que ser assim o quê? Me diga. Tem que ser desse jeito. Chegou, tem que ir lá dar um cheirinho. Ai, ai, ai. Está com ciúme porque eu fiz a festa do menino. Eu não sou obrigada a dar cheiro em ninguém, que o filho não é seu. Mas é meu afilhado. E cadê o macho dela? Para saber. Não tem negócio de macho dela, não. Tem nada. Tem, não. Ela é solteira. Deixa eu falar e dizer alguma coisa. Fique na sua. Fico não. Viu? Que agora eu sou quem posso falar merda, não. Então pronto. Fique de boinha. Fique de boinha, senhora. Adivina a casa da pastora hoje. Senhor, vou pensar no seu caso aí, eu lhe diga, mas tá. Vou ler a tua escola lá, passar uma semana. Eu vou ler a semana, a música dela não, que elas que vão voltar pra lá. Ai, Renata, é cada uma. É cada uma que dá motivo. É, cada uma que é babado. Rapidinho, eu vou comprar e comer, vai. Quero, não, porque eu estou com fome. Fique de boinha. Eu já comi, já. Fique de boa. Tá bebendo, né, mulher? Tô bebendo o quê? Eu sabia. Tô bebendo o quê? Mecó, có. Eu sabia, não é pra beber mesmo, não. Oxe, tô de promessa, dois meses. Ainda bem, graças a Deus. Só bebe agora no seu aniversário. Só que no teu aniversário, como tu é crente, eu não posso beber. Aí eu bebo por tu. Me aconfessa? É. Não entendi nada. Entendeu? Entendi. Crente bebe não, linda. Eu não vou beber mais, graças a Deus, não. Tá, e no seu aniversário, você vai e volta cedo. Comer a conversa? É. Mas no meu aniversário não vai ter cachaça, não, porque eu não quero cachaça. Eita passada, tá vendo? Ela tá sabendo, meu amor. Quer não? Quero não. Nem pense, nem tente. Vai fazer igual o meu? Sim. Só oração? Vou pensar no seu carro. Desde o ano passado. Desde o ano passado? Não, não venha mudar o assunto, não. Porque eu me prometi que meu aniversário ia ser só oração, igual foi ano passado. Vai fazer assim no seu? Mulher. Deixe certo aqui, que se for, não vai ter bandinha de forró, nem brega funk, nem cachaça, não. Já deixe logo certo aqui no story. Vai ser o quê? Como é que vai ser a tua festa? Não é, quero... Vamos conversar particular e eu vou lhe dizer o particular. É sério? Deixa eu falar com a pastora que eu não deixo. Eu deixo, vá lá. Eita, senhor. Eita, senhor. Renata, liberta... Olha. O pessoal está brava. Olha quem veio, linda minha pastora. Hum, gostei de beber. Olha, eu fiz a paz acontecer, ó. Ó, até riu, Renata. Eu gosto de tu, Renata. Cadê o menino de Padim? Cadê? Ai, que delícia. Ah, eita, quem chegou? Quem chegou? Quem chegou? Só a mamãe. Olha, que gostoso. Ei. Não quer nem para mim mais com Renata. Perdeu teu filho, agora é de mamãe, viu? Ai, que lindo. Ai, gostei. Está a rede do menino até agora. Ai, que lindo. Olha, essa menina não existe não, pastora. Olha ele rindo com ela, Donato. Vem ver isso aqui. Ei, você é caricato, menino. Olha, ele quer vir, não. Virou as caras. Tua mãe, ó. Tua mãe chegou. Olha, rindo com Renata. Olha aí, ó. Vovó. Pede, 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 você está aí para tu. Chegou, vovó. A avó, você quer ver lá? Mãe, vem cá. Vai. Gostar, meu irmão. Foi, 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 foi. A minha filha comentava isso. Ah, minha amor, já deu um trabalho para tomar um banho. Hoje ele deu trabalho, viu? Foi. E é brabo. É. Botou o pé na pia para não entrar, minha filha. Ficou de bico e fica lembrando. Se você botar ele para fazer uma coisa que ele não quer fazer, do nada ele fala, para você lembrar que você botar ele para fazer aquilo ali. Eu fiquei vendo isso hoje. Parece que é teu afilado, né? Nem parece. Eu saí com ela. Está tremendo, está tremendo sim. Eu saí com a guarda ali da roda, porque elas queriam me dizer um negócio. Elas sabem que não conseguem esconder as cordas em muito tempo. Aí ela me disse. Próximas histórias eu vou dizer a Camila. Camila chegou aqui agora, está eu e a Renatinha. E ela aqui, já estava eu e a Renatinha e ela. Eu vou dizer a tu que chegou agora, está todo mundo ali, olha. Mas vai dizer a todo mundo. Não, vai, fica a sua. Eu sei o que é. É o que? De novo. Minutinho que eu estava ali, gente. Eita, menina. Honra. Eita. Honra. A paixada já vai para casa. Vai levar essa daqui que está da dói. Todo mundo se seguiu hoje, mulher. Está bom, nós resolvemos sem mágoa, não é não? Estamos aqui, estamos aqui. Bom dia, amanhã nós vamos para lá. Eu vou dar uma saudade dela. Orar, não é minha filha. Nós levar para nós tirarmos nossas energias e nossos carregos. Está marcado, está marcado. Vocês jantam lá comigo. Churrasquinho topo, uma piscininha bem de boa, hein? Uma banha naquela água. Está bem limpinho. Abençoada por Deus. Deixa, deixa comigo. Aí tu vai também, né? Bora. Não, eu vou ficar com a senhora, eu estava com saudade. Oxe, não. Eu nem não estou dando. Mas eu não estou bebendo mais não, amor. Agora eu sou uma crente fiel. Glória a Deus. Fica logo de madrugada acordada. E o que é que tem? Uma senhora, minha mulher. Das pessoas do mundo. Ela dormiu com a pastora. Ontem eu estava com saudade da senhora babadeira. E tu mandou uns vídeos dizendo que não queria mais saber de mim? Queria sim, porque eu estava estressada. Mas está to caricata, né? Ah, porque agora eu estou famosa, agora sou crente. Tchau, aleluia, goradeira. Glória a Deus. Ô, Renata. Ela abriu mão do aniversário, pastora. Eu vi ela falando. Ela abriu mão, ela quer uma festa pra Deus. Ela quer anunciar amanhã, querida. E aí? Boa ideia ou não? Boa ideia. Igual a sua mãe. Uhum. Então não vai ser mais duas festas grandes que eu vou fazer. Não, uma festa só. Duas. Mas todo o culto. Mas todo o culto de... Já tem culto terça, que eu prometi a pastora que toda terça-feira. Vamos fazer toda primeira terça-feira do mês. É um culto gigante. E eu vou já dizer a você a atração do culto de terça, né? Menina, eu estou passada. Eu estou passada, viu? Atração top pra vocês. E de novo. Louvado seja Deus. Vamos cobrar nada. Só um quilo de alimento pra não ajudar mais gente. Deixar uma outra família com o bucho cheio. Glória a Deus. E é isso, Renata, vai dormir na tua casa. Viu, pastora? Não, hoje não. Já dormi lá bem mais. Lá é tão bom. Lá bem que... Então volta. Como você ama lá, eu deixo você dormir a semana toda. Não. Muito obrigada. Já fui a beijão, mano. Mulher. Todo mundo diz que gosta da minha casa. Ai, como é? Vou ficar longe da minha mamãe por hoje. Vou não, não. Mas hoje não. Eu estava com saudade de verdade. Eu acredito. Agora é só deixar a benção, meu amor. Agora é só. Liga pra me esculhambar, né? Agora eu sou uma crente, filha. Eu posso esculhambar comigo. Mulher, deixa eu dar um abraço na minha mãe. É verdade. Sua mãe não, minha mãe. Deixa eu dar um abraço no meu pai. Mas quem para em você vai suar o tamanho. É, ele é meu pai. Deixa eu dar um abraço nele. Pode dar, meu amor. Eu deixo. Ei, tá com a virose, garota. Tá com a tosse danada, meu filho. Não faz isso, não. Ó, amanhã você e Daninha, viu? É. Não, Deus. Tirar esse catarro de meio do peito, né, minha filha? Que não aguenta mais não. Você tá com esse chiado de rádio, não? Agora rádio é também amanhã. Rairo. Você vai ver que eu tô louco. Pico, você louco. Eu arrumo a sua louça pra amanhã já, ó. É. Já vai pegar roupinha em casa. Isso. Vai dormir na pastora com o Linda. Olha ali, Linda esperando, ó. Não. Oito pijama com o Linda. Isso. Comprar umas becheirinhas pra comer e amanhã vai tirar, né? Esse cheio do peito, esse chiado de rádio dos anos 60. Tem que tirar, minha filha. Deve fazer a mesma coisa, né? É. É. Vou dormir lá no soltar. Ok. Cada um fala o que quiser da sua vida, né? Não. Só estou dando instruções boas e positivas. Mas você só fala o que você quer. Vai, Camilinha. Siga a sua mãe. Vamos, Daniele. Vai passar lá no salário? Vai. Então eu vou. Ah, minha filha, vai. Claro que ela vai. Ainda bem que ela vai dormir. Deixa eu fazer um negócio lá no teu ouvido, já que tu já vai embora, pra me dizer pra ver a tua reação. É. Vou dizer, vou dizer, vou dizer. Vem aqui, já que tu já vai embora, eu vou dizer. Vem cá. Vem cá, Daniele. Vem, Camila. Próximo histórico eu já vou dizer. Eu quero ver a tua reação. Vocês vão dizer. Ela vai dizer no ouvido de vocês? Eu já senti. Eu sei. Eu vou tentar. Olha embaixo, olha embaixo. Vixe, vixe. Ai, não. Pera, pera. O que? Eu sou o Babac. Gravidade. Gravidade, não cai, não. É verdade, não. Sem reação. Pera, não. Ei, mulher, fala pra todo mundo. Uma linha suspensa e não, não. Fala, fala, fala. Essa é minha mesma história. Próxima história, vai. Uma linha suspensa e não, né? Pode contar? Essa é minha. Eu vou falar no próximo story, só que eu vou pintar uma música, tá? Só pros carregados. Só pros carregados, é. Deixa o celular de vocês. Tá, então já pegue todos. Que ninguém vai pegar até a gente. Próximo stories, eu li o que é. Quem chegou, bom ideia. Essa daqui tá numa reunião muito séria. Muito séria? É. Tem tua cara. Beleza, não é, Renata? Oi de raiva. Ó, a gente tem que ir pra raiva. Quer ir, ó. Por favor, Renata. Paz. Fale, Renata. O que é que tem o oi de raiva? Tá olhando, né, com o marido dos outros, né? Olha, Renata. Tá olhando. Tá olhando. O que Renata tá falando? Isso é calúnia. O que é isso, Renata? Eita, que bico. Ela veio sem blue, irruminando com ela. Ai, ai, ai. Fiz água de coco, tá na salgada. Vai ser menina. É igualidade não. Foi ela que fez a roupa dela, viu? Inclusive. Foi a que fez a roupa dela. Foi a pastora que fez, meu amor. A Renata acaba com tudo, nada. Ah, e me diga logo. O que você me disse? Vem aqui, vem aqui. Correu, né? Ela me disse já, da sua ligação de vídeo. Da sua ligação de vídeo na pastora. Que eu achei que ia pra lá pra orar. Mas tu vai pra lá pra fazer a ligação de vídeo. Que tu não pode fazer lá em casa com todo mundo. Mas deixa que eu já soube de tudo. Nossa. Fazendo a sonsa. Fazendo a sonsa. E eu acreditando nela. Leinava a pastora pra orar, pra orar. Renata fez. Não, não é não. Não, não. Não, não é da bomba. Não, não é da bomba. É doar, não é da bomba. Vem cá, vem cá. Depois a gente conversa. Nem treme. Nem treme. Nem treme. A do que é daquela ligou? Ela sabe, né? É só vendo o registro de chamada que ela não apagou, não, viu? Ah, isso aí. Daqui a pouco eles bloqueiam. O telefone já tem que... Tem que pegar a loja pra não... Mas tá guardando aí, só pra tá lá. Tá lá, hein? Tá guardado. Não vi tanto. Tem que brancar, não. Tão... Deixa eu falar. Carinhosa. Deixa ela sublinhar, Carlão. Vai. Tão linda. Deixa ela pegar o celular. Ai, guys. Tá recolhido. Já tá recolhido. Não, é sem segredos. No meio do bregu ela ligou. É, na roda. Não, não. Não, grava aí, não. Aí por isso que é bracara, porque não segue os seus conselhos, pelo amor de Deus. Aí quando fica sem a parte da... Da outra verria ficando sem a mecha de trás. Aí quando ficar só com a franjinha, não digo mais nada. Sabe o que é isso, né? Se confiando na regrama, dos megão, tem mãe fina, milionária. Mas sem a base, não bota o mega. Brinca depois que fica feio. Ó, de machado na conversa. Chegou o limite, né? Chegou o limite. Pessa a conta. Já é cê, deu o limite. A conta, por favor, a conta. Casa. Ó o bico. Muito bem. A casa, é casa. Pode ir. Eu acho que é a minha. Pira o pé daí já, achou pouca armadura. Quem quebrou o banco tem que pagar a conta toda. Eu pago, eu posso ter mexido na palavra. Dois mil e quinhentos. Dois mil e só? Vai ser tão lindo. Pera aí, não leva nem teu nome. Pera aí, não leva nem teu nome. Pera aí, não leva de tudo aí, que é sal. Pera aí, não leva de tudo aí, que é sal. É sal mesmo, hein? Puxa em dois, né? Puxa em dois, né? Vai, vai, vai. Puxa em dois, né? O melhor negócio a vocês que eu trouxe nessa bolsa. Deixa eu passar. É a bolsa do meu afilhado, menina. É a bolsa do meu afilhado, gente. Tem o que aí? Pera. Fica aí, vocês. Eu vou abrir, eu vou mostrar. Gente, vamos pra ali. Vocês todos vão pra ali, ó. Calma, eu botei no bolsa errado. Eu trouxe aí. Achei. Posso pegar o que tem aqui dentro? Só que não é pra todo mundo. Eu já tô em primeiro, já. É pra uma pessoa só. É pra mim, me diga. Toma, tuba. Abra, 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 abra. Telefone dele deu lado pifa, né? Ainda não fui. Telefone dele deu pifa. Legalizar na hora de 15. Pronto. Ei, garoto de ouro, se derreteu, dá o anel. Que é isso? Já alisa no relo. Bora ver se dá o relo, dá o relo, dá o relo. Dá o relo. Esperava não, tuba? O relo, tubero, o relo, tira. Não é agora sim, né? Olha aí, gente. Hello, relo, caiu relo. Hello! Olha a tobeira. Boa sorte.